O árbitro autoriza Sander, triscou na barreira, o do esporte, o Vitor tocou mar, foi pra linha de fundo, parte o Flamengo, Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, olha o gol, olha o gol, é do Flamengo. Henrique, Rony segurou, foi pra cima, conseguiu escapar, todo tido, olha o levantamento, Paulo Vitor sai do gol, sai jogando mal Paulo Vitor, olha a sobra, bola cruzada, Marcinho, cruzamento, Paulo Vitor. Os anotou, o Cacima desviou, saiu Paulo Vitor, furou a bola, balão pra dentro da área, vem o charro. Bruno César vai pra bola, bateu fechadinho, desviu na primeira trave, olha o cano, a bola voltou, Ricardo Grazi, é verdade. O cano foi, e ela fica com o Ricardo Grazi a frente. Acima da marcação, tentou, cruzamento, é bom, vai fazer, cruzamento do Dudu, como Paulo Vitor sai pau. Vitor, vem na sequência, o Willian desviou. 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 Vitor, vem na sequência, o Willian desviou.